Tem novidade quando eu tenho aí, pra daqui final do ano? Rapaz, final do ano é melhorar bastante, né? Já começou a melhorar ali, o resultado dessas licitações aí. Pode ver que quando a gente fala com o secretário, dá até prazer de falar com o secretário aí, porque ele já te marca a data que ele vai fazer, a gente tá fazendo mesmo. Sei. Já tá aparecendo o resultado aí. E as pessoas também olham com carinho essa região, assim por ser uma região distante. Aí você vê que quando se fala com o secretário de... a secretária de saúde, aprontamente ela já toma a decisão, busca o reconhecimento pra poder dar o aval, sabe? Aí você vai falar com o secretário de educação, é uma posição, assim, pode dar gosto, assim, que é positivo, é no ato. É, se você vai falar com o Ivan, é um... É uma vantagem, assim, porque dá resultado mesmo. É, né? Tem uns problemas ali, mas foi um problema que até o prefeito encontrou com a própria burocracia, né? Sim. Pública. E, infelizmente, tem que caminhar daquele jeito. Mas agora, com essas licitações, resultados das licitações aí, começou a melhorar. Vai melhorar mais ainda, já vai começar um patrulhamento aqui. É, o setor de compra lá com o Paulo. Sim. A gente nem conhecia o Paulo, fizemos uma boa amizade, um trozamento, uma tensão dele com a ponta do ativo, até porque ele conhece a distância, né? E a dificuldade que a gente tem de acesso, né, na Vila Bela. Então, quando a gente leva alguma coisa, assim, requerendo algo, é em cima. Entendi. Então, está começando a melhorar. Enfrentamos bastante dificuldades no início, porque tudo que você requeria lá, não podia devido à licitação, né? Está guardando o resultado da licitação, mas agora está melhorando, vai melhorar. Isso. A respeito do... A respeito do... A respeito do deputado Ezequiel, o doutor Antônio, o que tem para trazer para a ponta do aterro? O que nós... Foi constatado, inclusive, nessa visita agora no PSF, hein? Na reunião ontem, na... 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 Na sessão da Câmara. Isso aí. É que nós vimos aí que eles estão bastante otimistas, assim, em trazer resultado para... Para... Para a ponta do aterro, por eles serem da região. Então, criaram um carinho muito, assim, vinculado a essa região. E vão demonstrar ali, prova disso, que o doutor Antônio saiu daí já falando que... Juntamente com o Ezequiel. E vão, né? Fazer de tudo para equipar esse PSF. É... Já realizar o... Né? A construção do... Do campo de... De... De futebol. Hum. E em parceria. Já entrou em parceria ali. Deputado, né? O deputado estadual. É... Proprietário da região, como o Elton, né? Com uma grande parceria. E a prefeitura, então, tem tudo para... Para acontecer agora. Estamos vendo aí que os próprios parceiros, os empresários da região, também querem. Hum. É... Querem ser parceiro, querem mostrar que também gostam dessa região. Não estava aqui por acaso, né? Ah, não estava. Ah... Até agora, já tem os 120 dias. O que tem feito aqui, no Pandateu? Então, aí nós deveríamos separar, assim, por departamentos, né? Saúde. Uhum. Na saúde já está instalada aí a sala de vacina, que era um sonho aí de... Desses munícipes há muito tempo, né? Foi algo solicitado, requerido pelas pessoas daqui que viam essa dificuldade, né? Foi também uma bandeira defendida na campanha ali, quando era candidato a vereador. Sim. E hoje nós já temos esse resultado, né? Já está instalado e funcionando. Tem três enfermeiras aí, dando atenção à saúde pública desta região. E já teve quatro atendimentos médicos, com duas coletas de exame, mais de 600 exames, né? Com resultados, então, melhorou bastante. E aí, na obra, nós podemos ver que quando deu essa crise, né? De muita chuva, foi um ano que, felizmente, choveu muito mais do que o esperado, né? E criou bastante atoleiros. E aí foi naquele momento que conseguimos criar um laço de amizade com o Ivan e ser atendido imediatamente, entendeu? Quando solicitamos lá para poder dar acesso às pessoas onde foi criado atoleiros, né? Veio a dois caminhões, uma reta de cavadeira aí e foi solucionando. E continua aí uma operaçãozinha tapa-buraco, que é justamente para facilitar o patrulhamento. Vai daqui até no trevo, tampando-duraco. E acredito que já vai melhorar, né? Não 100%, mas a gente espera aí poder atender essas pessoas que precisam desse acesso e com, no mínimo, no momento, uns 70%, 80%. E aí, quando olhamos para a educação, também vemos muitos programas do governo sendo atendidos, né? E depois do resultado da licitação, né? Podendo ter merenda para o aluno, né? Aquele atendimento ao profissional da educação. Então, eu vejo assim que está melhorando. Sobre as casas que estão vindo aí da Caixa Econômica, 50 casas, o que é a população? Já existe um entusiasmo por parte desses munícipes e vem a oportunidade, né? Então, está todo mundo naquela ansiedade já de fazer a consulta, né? Por alguém da atendente da Caixa, e com certeza isso é uma melhoria e vai crescer a ponta do aterro, né? E com certeza vão ganhar uma estrutura melhor, com uma possibilidade já de, futuramente, ser um município. E um município bonito, né? Tá, tá. O problema aqui também é a água, né? A água e o posto de ideia, né? Exatamente, né? São necessidades, né? Necessidades. Quando nós vemos aí a necessidade da água, nós vemos que a água é vida, não é só para um uso diário aí, de vez em quando, como é um uso cotidiano. E tem uma esperança tão grande, porque o prefeito já até disse na sessão, da licitação de seis postos artesianos, semi-artesianos para a região. Ó, que bom, hein? Então isso vai ser... já vai trazer um atendimento, assim, que essas pessoas que estão, né? Enfrentando a dificuldade, até um dito do próprio prefeito, nesse pedacinho do Ceará da nossa Santa Clara, vão poder ser atendidos. Muito bem. Enquanto ao INDEA, tive a oportunidade de conhecer o Pedrão, que é o responsável pela regional dessa região. E ele mostrou o interesse de poder destinar um profissional para Santa Clara e poder fazer esse atendimento. É um atendimento que é um sonho, um sonho de... do meu pai, né? Eu já cresci aí, vendo essa dificuldade e já estamos aí prontinho para colher e acredito que vai ser atendido. É, é isso. Foi esse posto do INDEA aqui na Ponta Goteca. Isso. Acabando de falar com o Márcio, representante do Ponta Terra, que é a Santa Clara. É isso aí, seu posto. Muito obrigado. De nada.